Olá, um aviso de poluição fecal foi emitido para praias de Palm Beach, no sul da Flórida. O Departamento de Saúde, no condado de Palm Beach, emitiu um aviso de saúde sobre a qualidade da água que se aplica à Municipal Beach e ao Parque Du Bois, em Júpiter. No entanto, pede cuidado ao tomar banho também em outras praias. Testes mostraram contaminação com a bactéria Enterococcus. O aviso continuará até que os níveis de bactérias estejam abaixo do nível de saúde a ser. Falando um pouco de Obamacare, o que é importante saber para escolher o melhor plano para você? Você tem que avaliar os médicos especialistas que você precisa, os hospitais que são próximos ou que são importantes. referência na sua área, que seja uma necessidade sua, e as medicações que você faz uso constante ou que sejam necessárias para você. Tendo esses três critérios, a gente vai comparar diversos planos entre todas as seguradoras do Estado e te oferecer aquele que mais se adequa à sua realidade, ao seu contexto familiar. Mas, eu sei que talvez seja muita informação e você esteja se perguntando o que eu preciso fazer. A gente já, sua consulta com a E-Security Insurance, a gente vai avaliar tudo e definir a melhor opção junto com você, com a sua família.